Esse é meu vinho E numa noite dessas de Rio de Janeiro, de outono, encontrei Divoradara, lá em cima do Leblon, do Panorama, uns luxos Esse é meu vinho Uma artista, professora, vitoriosa, voluntária, quantos incentivos tu posso te dar? Eu não sei, mãe, avó, maravilha, tudo que tem direito Divoradara, encontro aqui nessa noite linda, diretamente do Panorama Divoradara, 52 anos de casado? É, estamos caminhando para 53, vamos fazer agora em junho, se Deus quiser, 53 anos Hoje é um show, você está memorando com o seu marido também e vários cantores que cantam nesse lugar lindo, aprazivo aqui Que se vê o jockey, se vê a lagoa, se vê a praia, se vê tudo É emocionante para você? Muito, principalmente porque a casa está cheia e isso me deixa muito feliz Porque são todos amigos, todos os nossos, cantores da casa Isso aqui é um polo de, eu acho, de cantores bons e muito legal participar E hoje a gente está comemorando meu aniversário assim, na surdina, né? Porque na verdade foi primeiro de abril meu aniversário Mas aí o pessoal quis comemorar, eu trouxe um bolinho Vamos aproveitar a chance e comemorar A dança é a tua razão de viver E se eu trabalho com o pessoal, o elenco de síndrome de Down, você tem um elenco, não é isso? Você tem uma companhia de dança de síndrome de Down, como é que é isso? Bem, isso foi um sonho que eu tive, assim, desde nova Era uma coisa que eu perseguia mesmo, eu queria, né? Sempre quis trabalhar com a síndrome de Down E eu sempre comentava com meu marido, vou trabalhar um dia com a síndrome de Down E ele falava, mas como? De que maneira? Falei, não sei, né? Mas que eu vou, vou E aí surgiu a oportunidade com a dança cigana, né? Que eu dou aula de dança cigana E aí eu resolvi, assim, trabalhar com o pessoal da síndrome de Down Tentando fazer com que eles dançassem E pra surpresa minha, a resposta foi maravilhosa No início foi difícil, mas depois eles, assim Eles dançam em vários eventos ciganos, não ciganos Já concorreram em festivais de dança, já ganharam o primeiro lugar Agora vão concorrer a semana que vem, dia 3, eles estão concorrendo de novo Então, assim, pra eles é maravilhoso E pra mim também, eu ensino dança, mas eu aprendo muito com eles também A gente aprende a valorizar certas coisas que normalmente a gente não valoriza, sabe? Obrigado, um beijinho Nada, beijo É isso aí, de Voradara, a rainha da dança, a rainha do voluntariado A mulher, a mulher de verdade Esse é meu rio